Asteria, vocês não imaginam o que o Perkins acabou de saber? O que é sobre a Sol? A Sol está grávida. Eu vou ser pai? Eu não sei se é uma ótima notícia diante das circunstâncias. A venda de uma criança é sempre bem-vinda, Perkins. Preciso de um brinque, Polícia. Perkins, isso muda alguma coisa? Ela está grávida de um americano. Muda se você reivindicar a paternidade. Mas é claro que eu vou reivindicar a paternidade. É claro, com isso a Sol pode ficar nos Estados Unidos. Se você entrar com o pedido de guarda da criança, você vai retardar o processo de deportação. Mas como retardar? Ela vai ser mãe de uma criança americana. A criança tem direito à cidadania. Mas isso não é extensivo à mãe. Sim, então... Então, no caso de você reivindicar a paternidade, a Sol vai permanecer no país até seis meses após o parto. Para completar o período de amamentação e para que se possa fazer o exame de DNA, comprovando a sua paternidade. Sim, mas não existe uma brecha ou uma possibilidade que seja. Afinal de contas, nós estamos casados. Vamos ter um filho aqui nos Estados Unidos. Nós vamos fazer todas as tentativas. Mas essa é a regra. Sim, mas ganhamos tempo. Não é? E o tempo agora é fundamental. E eu sei que você vai encontrar uma saída, Parkins. Eu não faço mágicas. Sim, mas as mágicas existem. Nós sabemos disso. Essa notícia me lavou a alma, Parkins. Eu... Eu me enchi de esperanças de novo. Ed, eu só espero que você não tire os pés do chão. Parkins, entenda uma coisa. Nada acontece por acaso. Eu acredito nisso. Se essa gravidez veio nesse momento, existe um sentido nela. Entende? Você é pai. A última coisa que eu pude imaginar que essa garota estivesse grávida. May, de uma certa forma, foi melhor pra você. A senhora acha? Acho. Sinceramente, eu acho. Pelo menos você. Você sai definitivamente, de uma vez por todas, desse terreiro perigoso das ilusões. Senti. Você está se iludindo, May. Preciso sair daqui. Esse lugar me deixa sufocada, me deixa atordulada. Então espera que eu vou com você. Espera pelo Ed. Você não vai nem perceber que nós saímos. Ah, May, minha querida. Eu posso imaginar como essa história toda tenha mexido com você. É impossível pra me admitir que essa ilegalzinha tenha me vencido a esse ponto. Que isso, May? Até isso ela me tirou, minha gente. Até isso. A possibilidade de dar um filho ao Ed. Mas não foi ela que tirou, minha filha. Foi a vida. Foi a natureza. Que culpa tem essa menina que você tenha dificuldade de engravidar nenhuma? Eu seria a mãe. Mesmo que esse filho fosse adotado, seria um filho do mesmo jeito. E eu seria a mãe. Não, May. Você está se iludindo, minha filha. Claro que não, miss. Você está se iludindo quando não quer enxergar que sua história com o Ed acabou. Guarde somente as boas recordações porque o resto acabou. A senhora fala isso com tanta convicção. Não sou eu que digo, minha filha. É a vida. A vida que coloca pontuação na nossa história. E a gente tem que prestar muita atenção para não confundir os sinais. Para não confundir o ponto com a vírgula. E na sua história a vida colocou um ponto final. Não foi uma vírgula. A senhora fala com muito fatalismo. Quem escreve a minha história sou eu. May, minha querida, escrever a sua história não é entrar nessa queda de braço. Assim, com a realidade, não. Ao contrário. May, ouça o meu conselho. Siga. Siga a sua vida. Procure outros homens. É, viver outros amores. Mesmo porque você não tem outra opção. E você sabe disso. Isso nós vamos ver. May, querida, eu confio na sua inteligência. Você é uma mulher inteligente. Eu aposto na sua inteligência. Eu também aposto na minha inteligência, Miss Jane. Eu gostei do cliente. Eu gosto muito. Quero muito ser pai. Você sabe que eu já pensei nisso. Como? Você, pai, paga essa mania de organização e as crianças desarrumando seus livros, mexendo no seu computador, andando por cima da sua mesa, abrindo seu armário. Isso não precisa ser assim. Nós podemos educar as crianças. Mas eu acho que uma educação é tão perfeita quanto de uma criança não cometer um desastre. Sim, não é? Nós vamos fazer uma família linda, só. Linda. A noite. A noite. Outra a próxima. Também a noite.